Eu vou começando provocando. Doutor Miguel, eu vi que na sua palestra, os pacientes que tinham diabetes mérito e tinham doença do estudo Fígaro e do estudo Fidelio, eles não foram contemplados muito com o uso do inibidor de SGLT2. 6 ou 7% dos pacientes estavam usando essa medicação. Na prática, o que o senhor sugeriria começar inicialmente? Iniciaria inicialmente o inibidor da SGLT2 ou iniciaria o Finerrenone?